Quem aí conhece essa plantinha aqui é a alfavaca, também conhecida como kiyo-yo E essa plantinha tem vários benefícios para a nossa saúde Um dos benefícios dessa planta aqui é para o tratamento de gripes e resfriados Você pode utilizar as folhas para fazer o chá E para fazer o chá é muito simples Basta você pegar uma colher de folhas para 200 ml de água Você vai fermer a água, jogar as folhas, desligar o fogo e deixar amornar para então colar e tomar E você pode tomar de duas a três vezes por dia E essas folhas também podem ser feitas com o xarope Me contem nos comentários se você já conhecia essa plantinha aqui, a alfavaca